É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser. Quando me lembro de você, que acabou andando embora, cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também, só que você foi embora. Cedo demais, eu continuo aqui, o meu trabalho e meus amigos, e me lembro de você em dia.